Língua de Jara Galgado A nossa terra aqui de Monção até por acaso até era muito frequentada por sábio, os grandes labradores que ainda eram o tempo das labradas vinham por aqui abaixo buscar sábios para as labradas, fazia-se o arroz com miúdos do sábio, aquelas postas fritas, as milhares que era uma grande coisa, quer-se dizer, era uma fartura, a terra da lampreia, Monção era muito procurado para estas ditas coisas, hoje tudo faltou. Desde 1968 que nos perdiam a pesca, botaram-nos a desgraça à ruína, nós temos, bom dia, toda a gente acabou por migrar onde nós aqui comíamos e vivíamos, depois aqui pescava-se um grande salmão, de 10 eu colhi, cheguei a apanhar de 10, 12, 14 quilos, foi o maior que apanhei. Apanhava aos 4 e 5 e há 3 anos, ou há 1966, apanhei ainda 18 salmões. Foi um ano muito bom, graças a Deus. E daí para dentro todos pescávamos, aqui neste Porto Lanço, mesmo que nós estamos neste Porto, e de 1938 para 1939, lembra-me a mim, quando vi para o Rio de pequeno, foi o maior lance que eu vi de peixe, foi 308 peixes, entre sábios e sabelhas. Era uma alegria, era uma... de manhã chegar aqui e ver aquelas bandedeiras com cabacias de peixe à cabeça, por aí a fora, levar para a Monção a vender, pois nós pagávamos ainda em Monção 10 testões de bismo, pagávamos ao posto de agora 6 testões também de bismo, pagávamos 10% de bismo ao Estado, de peixe, pagávamos as cédulas, pagávamos a documentação, pagávamos o... ou seja, para termos amanhã uma reforma, chegávamos a 1974, botaram-nos fora, queimaram-nos, nem nos deram mais nada, nem se porquê, é que nem nos deixaram de ir mais hora, e é que isso que é engraçado, não é? É que não podemos mais pescar aqui, não podemos mais pescar, não sei por que modo, é que foi dessa maneira, não é? Em 1948, estou-me a recordar também, que vieram uns senhores para ir abaixo, espanhóis, para ir aos pescadores, para que assinássemos todos um papel, que íamos ter, íamos fazer umas barragens em Espanha, e que íamos ter o rio um bocadinho, 2 ou 3 anos, assim aí um bocado com abaixo e tal, mas que ao fim de 5 anos, que o barco, o rio que nos ficava na mesma situação que estava, quer dizer, não havia oscilações de água. Ora, de 1948, como se fosse 1953, estamos em 1983, o rio oscila todos os dias, metro e meio para cima, para baixo e para cima. O Rio Minho tem uma coisa, eu para mim, meus senhores, eu acredito numa coisa, o Rio Minho tem isto, não tem preço.